Quem são, assim, os maiores rivais do Guga? Se você tivesse que escolher, tipo, três nomes, assim, durante... Tem uma temporada ali? Tudo, tudo geral. Marat Safinho, aqui em cima. Lá em cima, Café Nicola. Para mim, eu topo. E eu não dormia. Porque eu já olhava a chave. Eu dizia, meu Deus do céu, essa carniça de novo. Essa carniça nas quartas de novo. Então, eu já tinha que treinar o Guga. Eu tinha que assistir o jogo do Guga. Eu tinha que terminar o jogo do Guga. Ir lá, alongar, ajudar, alongar. Levar ele no fisioterapeuta. Eu tinha o Patrick, que é falecido. Que era o meu fisioterapeuta oficial do Guga. Em Roland Garros. Um beijo, Patrick. Depois trabalhou com futebol na equipe da França. E depois eu tinha que sair correndo. E assistir o Café Nicola. Assistir o Café Nicola. Eu tinha que assistir para ver como é que estava a direita. Para ver como é que estava a esquerda. Para ver se... Então, era isso. O Marat Safim. Aquela histórica. Histórica. De o Hamburgo. Aquela final. Então, era uma carne de pescoço. A primeira aqui. E vinha um menino subindo muito. Que era o Ferreiro. Ferreiro? Ferreiro. Espanhol. Eu via no Ferreiro. Eu posso falar agora. Soberba. Sim. Eu via ele que ele tinha um pouco de excesso de confiança. Esse cara não vai me ganhar nunca. Ele já chegava. Eu falei, Guga. Um dia antes. Ferreiro 1 já, não? Não, não. O Ferreiro estava chegando. O Guga ganhou duas vezes a semifinal dele. Então, esse era muito perigoso. Por quê? Porque a ascensão do Guga jogando mais dentro da quadra. E mudou o tênis de Saibro. Os espanhóis também já começaram a fazer um trabalho diferente com os jogadores. E o Ferreiro eu via que já pegava a bola um pouco mais na subida. E com a esquerdinha dele já conseguia abrir. E com a direitinha dele já abria o Guga para a direita. Então, para mim, não podia deixar o cara abrir o Guga para a direita. Sim. Então, eu tinha que montar uma estratégia. Então, esses jogadores eram jogadores carne de pescoço. Sim. Em Paris, para mim. Aquele que você via na chave e já sabia que... Enquadra dura era a Agassi, era a Sampras, né? E tinha naquela época, tinha, por exemplo, oito caras que podiam ganhar o Roland Garros. Nós tínhamos o Alberto Costa, nós tínhamos o Moia, nós tínhamos o Ferreiro, nós tínhamos o Guga. Tinha o Café Nicov. Tinha, vamos lá, Mantia, que podia fazer uma surpresa. E aí vai. Em espanhol, fora os outros, né? Quem mais podia ganhar? E aí vai.